You shout it out, but I can't hear a word you say Mas a novinha quer dançar, a novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar, a novinha quer dançar A novinha quer dançar I'm one of proof, nothing to lose Fire away, fire away, ricochet, you take your aim Fire away, fire away Fire, 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 fire Fire, 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 fire Chega no baile é atração, de short curto chama atenção De salto alto, bem maquiada, do bom de pira quando ela passa Vou abrir alas pra ela passar Ela vem pro baile só pra dançar Ela quer curtir e quer zoar Ela tá cheia de malícia Ela sobe e desce, mas que delícia São suas curvas lindas e belas É uma deusa na passarela Whisky Jandom pra ela brindar Ela tá louca e não quer parar A noite é dela, ela quer zoar Mas a novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar A novinha quer dançar A novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar A novinha quer dançar Chega no baile é atração, de short curto chama atenção De salto alto, bem maquiada, do bom de pira quando ela passa Vou abrir alas pra ela passar Vou abrir alas pra ela passar Ela vem pro baile só pra dançar Ela quer curtir e quer zoar Ela tá cheia de malícia Ela sobe e desce, mas que delícia São suas curvas lindas e belas É uma deusa na passarela Whisky Jandom pra ela brindar Whisky Jandom pra ela brindar Ela tá louca e não quer parar A noite é dela, ela quer zoar Mas a novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar A novinha quer dançar Mais a novinha quer dançar A novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar A novinha quer dançar Mas a novinha quer dançar A novinha quer dançar Quer dançar